Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Tony Hawk, Crosskater 4, é, eu no último episódio eu terminei as fases que tinha pra fazer ali na, e eu não lembro como é que é o nome da fase não, mas que tem aqueles barquinhos e todas essas coisas. Aí, eu vou botar em Switch e Landing, não, vou botar em Spin, e agora eu vou botar em direção a fase do esgoto, que eu acho que é, depois dessa tem mais uma fase, acho que é isso. Vamos lá então, já vou começar esse aqui é o campeonato, tô ligado que é, e vamos lá fazer ponto. Vamos lá, agora eu tô realmente pronto pra fazer muito ponto, porque eu lembrei do seguinte, que essa fase ela tem vários corredorzinhos pra várias áreas, se eu ficar só me limitando aquela área, eu não vou conseguir fazer muito ponto. Ok, eu tô com uma boa quantidade de pontos já, mas eu acho que aqui eu tenho que fazer, tipo, muita coisa. Muito mais que muito ponto, tem que fazer ponto pra caceta demais da besta pra caramba. Nossa! Isso aqui é o combo da salvação. Ah, vamos lá, tá, 9.1 é uma boa pontuação, fiquei em segundo ainda, eu vou tentar ir pra aquele lado, porque eu não gostei muito do lado de lá não. Aqui, acabei perdendo o equilíbrio, resolvi saltar pra não cair, acho que foi uma boa escolha. E aí, vamos lá, vamos lá. Cadê a rampa? Tá, com essa quantidade de pontos eu acho que eu fico bem na fita, é, eu fiquei, e é isso aí, primeiro lugar, medalhinha de ouro, acho que eu peguei todas as medalhas de ouro então, né? Tá, então eu tenho que fazer alguma coisa para chegar numa área secreta, e aí essa área secreta eu vou ter que dar um bunch slide, seja, errei o negócio, merda. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, 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 ah 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 Opa, consegui, agora é muita calma, cara, eu não caí ainda, ok, acertei, agora só preciso chegar até o final, ai, o combo vai ter da maneira mais feia possível, tá, vamos logo fazer o combo, ok, nada, é muito difícil né, como visto, ah, estou comendo merda, que tipo, existem duas maneiras de você ganhar velocidade quando você está no grind, estou colocando bem de coisa, nossa, não creio, falhou o combo por doideira, mano, ah, eu estava indo bem, então, o ódio de fazer, de repetir isso, vai fazer com que eu erre, consegui, 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 ae, consegui, finalmente, caraca, isso demorou muito, eu errei mil vezes antes de conseguir, vai fazer cem mil, coisa tranquila, foi, o que é que é aquilo ali, é, são três halls, desgraça, vou cair no chão, todos longe, ah, tem tempo, mais um pouco, tá, tem mais uma missão aqui, é o que, skate, skate não fácil, aqui o S, nossa, não faltam dois, pelo amor de Deus, se faltar dois, vou ficar muito triste, ok, o K, o A, o B, cadê o E, cadê o E, é, é, pra esse lado, o E não tá, ali, ok, nós ganhamos um stat point, muito bom, muito lindo, tá, aqui não tem nada, vamos lá, vamos pra mais uma outra, sessão, né, do Ezebub, save the rats, então tem que destruir, essa, pra, caceta do céu, é só porque eu tô ficando sem tempo, né, do C, cara, agora, é, é, o C, é, derrubei muita coisa para, refazer a fase agora, e, cadê o último ? O C, o C, Ok, vamos lá. Na primeira tentativa eu mandei muito mal, mas agora eu estou 100% pronto e sei onde é que está a maioria. Só tem um que eu não sei muito bem onde é que está. Eu achei que eu ia conseguir. Opa, estava aqui. Esse aqui era o que estava faltando. Que molão, hein? Mas o pior de tudo é estar com o negócio na cara, errando desse jeito. Que isso, mano. Ah lá, consegui derrubar depois de 10 horas girando o negócio. Tá bom. Peguei 3. Faltam 5. Mas pelo menos os dessa fase aqui são tranquilos. E eu já sei onde é que eles estão, né? Então fica mais fácil ainda. Aí tem esse aqui, aqui. Esse aqui, aqui. E o último. Derrubado. Cadê? Tem mais alguma missão? Deve ter, né? Com certeza tem. Aqui. Isso aqui é o que? Ai, que combo. Mas eu vou fazer 150 mil no combo. Eu vou fazer mais essa fase aqui e terminar, porque, tipo, eu já estou com os dedos cansadinhos. Eu nem ia gravar nada hoje. Mas, porra, fiquei com mal vontade. Tá, mas agora eu vou acertar esse combo aí. Tá, mas agora eu vou acertar esse combo aí. Então é isso aí. No próximo episódio, eu vou estar fazendo mais algumas missões dessa fase do esvoto. Então, até o próximo episódio. É nóis! Tá, mas. We're back always. We're... We're back. Family.